No dia mundial da saúde, o goleiro Vitor e o galo doido estiveram na cidade administrativa nesta quinta-feira participando da campanha da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para a prevenção ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus que contou com a presença do vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade e do secretário de Estado de Saúde, Fausto Pereira dos Santos O poder público tem empenhado, doutor Fausto com a sua equipe, tem lutado muito no combate ao mosquito com o Vitor, o Leandro, o Índia, representando aqui o Atlético, o América, o Cruzeiro todos os esportistas deste estado de Minas Gerais nós acreditamos que é mais uma equipe, mais uma turma empenhada no combate a esse mosquito O máximo de pessoas possíveis possamos se conscientizar desse processo para combater o mosquito da dengue, do chikungunya e dos zika vírus nós precisamos da mobilização de todos, tanto do poder público quanto das pessoas nós temos hoje ainda um contingente importante de focos que são domiciliares então a participação de todos é muito importante e essa campanha, aqui com a participação dos atletas tem exatamente essa finalidade de chamar a atenção nós estamos usando todo o nosso arsenal disponível O goleiro Vitor destacou a importância da campanha Acho que a gente tem que trabalhar no sentido de prevenção hoje a gente sabe que não só Minas, mas o país vive uma epidemia principalmente da dengue então a gente tem que trabalhar no sentido de prevenção para que essa epidemia não se agrave e a gente não mede esforços para poder dar nossa parcela de contribuição naquilo que a gente pode ajudar, principalmente na divulgação da campanha acho que é o que hoje a gente pode fazer de melhor claro que em casa também eu tomo muito cuidado para que não tenha criaturas do mosquito e fico feliz por poder participar por uma causa nobre, uma causa justa mas como o vice-governador falou, é uma guerra e estamos todo mundo junto aí por essa guerra independente de camisa que veste, de clube que defende, de torcida que apoia acho que a causa é nobre então vamos todo mundo se conscientizar da importância de combater esse mosquito então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá